Amou daquela vez como se fosse mágica Beijou sua mulher como se fosse lógica Perdeu num patamar quatro paredes quase Certo pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado